Em reunião conjunta, as comissões permanentes de Constituição e Justiça, Finanças e Tributação, Trabalho, Administração e Serviço Público deliberaram o calendário de tramitação do projeto de lei complementar que trata da reforma da Previdência de Servidores Públicos do Estado de Santa Catarina e da proposta de emenda à Constituição sobre o mesmo assunto. O cronograma foi proposto pela presidência da Assembleia Legislativa. Durante a discussão, a maioria dos parlamentares defendeu a realização de audiência pública antes da apresentação de emendas, para que os servidores públicos do Estado possam se manifestar sobre o projeto de origem do governo. Ficou definida a inscrição de órgãos que vão se manifestar nas audiências públicas até às seis horas da noite do dia 12 de julho. No dia seguinte, uma reunião extraordinária mista que vai definir a minuta para audiência pública. Já no dia 19, ocorre a reunião e no dia 22, encerra o prazo para manifestações, diligências e recebimentos de emendas às propostas. E nesse mesmo prazo também já aprovamos hoje os requerimentos de diligência a todos os poderes constituídos, para que eles ouçam os seus servidores e façam chegar até essa casa, dia 22 de julho, das suas sugestões para a reforma. O líder do governo defendeu a tramitação e afirmou que o projeto já foi amplamente discutido. Segundo o deputado José Milton Schaefer, a reforma já é assunto no Parlamento há mais de um mês e o período total deve chegar a 60 dias, até a aprovação, incluindo a primeira proposta e essa nova remetida ao Parlamento catarinense. O prazo para que as matérias sejam votadas é de 30 dias. A data prevista é 4 de agosto. Esse cronograma é democrático, vai proporcionar a participação das entidades e de toda a sociedade catarinense.